Bom, esse treino é específico que nós temos para registrar acidentes, desde o momento que temos auto na DAL. Está importante para que se pareça com auto na DAL, para que não se pareça em algum lugar. Mesmo coisa e chamamos. Dizemos que isso é para facilitar o processo de seguro para depois, para a direita e auto na DAL. Isso é trabalho principalmente com nós. Não sei, mas eu quero chegar nessa hora também. Naturalmente, você tem uma organização, Caribbean Road Service, mas tem diferentes seguros. Como está aqui? Bom, esse treino é seguro, não se atrapa, não se atrapa, não se atrapa, não se atrapa, não se atrapa na DAL. Então, toda companhia de seguro de auto na DAL, não se atrapa na DAL. Então, não importa qual seguro que tem. Também, se você está escrito em papel de seguro também, é importante para o momento de acidente, para irmos nos mesurando. Se tem o leito, se tem o leito, se tem o leito, se tem o leito de novo, se tem o leito de novo. Se tem o leito de novo. Assim, nós nos mandamos. E instante de conselho para atender com a DAL. Se você está aqui, no momento de acidente, se está parando, não se atrapa, mas tem o leito de novo. Mas, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Mas, vamos lá. Se você está vendo o leito de novo. Nos garacos paraistecer o interface de novo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para nos voltar para o lugar para poder registrar o trabalho. Então, nós temos uma chamada na turra, que é importante para a maneira que nós nos damos para nós e nos chamamos para que nós venha para o trabalho. Agora nós estamos para o trabalho, se você não trabalha, que processo você segue? Você está registrando seguro? Sim, isso aqui está muito bem, nós temos que tirar para trás, nós não queremos tirar para trás da turquias, mas nós temos que tirar para o trabalho. Então, no momento em que nós acabamos de atender com o cliente, nós estamos aqui, nós temos que tirar um raporte, nós temos que tirar uma pintura, nós temos que tirar um acidente, que passam para o seguro e ter uma vista amplia com esse outro lugar. De maneira que nós temos que usar só uma câmera, nós temos diferentes tipos de câmara, nós temos que usar GoPro para passar com vista de cima, se tem um acidente coerido. Não se complica, nós temos drones também, nós temos que ter uma vista amplia agora, e nós temos que ter uma vista amplia, e nós temos que ter uma vista amplia. Então, no momento em que tem um acidente, que está com o ferido fora da despensa, tem uma pistola que está aqui, que está ali para a mina. Então, isso é muito importante para o nosso trabalho, então, também se tem um drone também, também se tem uma vista amplia, quando nós temos um drone da Bula, e tem um motivo de como nós estamos usando, esse é outro trabalho e esse é outro.